Canta comigo, papapapá, canta comigo, papapapá, canta comigo, papapapá, canta comigo, papapapá, papapapá, papapapá. Quando eu era criança, mamãe dizia, bilu, bilu, biluzinho, teteia. Legal, cara. Olha, Ribamá Galvão com o seu bilu, teteia, de musculação. Vai lá, Ribamá, vamos lá. Boa tarde a todos. Eu fico na segunda-feira contribuindo com a dica de saúde. Eu venho trazer mais informações para a terceiridade. Tem algumas dúvidas se pode fazer musculação, se há um benefício. Olha, a musculação para a terceiridade é muito importante. A questão de calcificação, vocês têm essa lenda que não pode fazer musculação, que a academia é só para jovem, gatinha, não é isso. A musculação hoje, ela fornece vários benefícios para a terceiridade. Melhora a questão do andar, porque você vai trabalhar a questão do fortalecimento das pernas, melhora a postura. A calcificação mesmo para a densidade óssea que a musculação oferece. Sem contar em que a longevidade através de uma atividade física é muito importante. Não fique paradão porque você já está na terceira idade, acha que não pode mais fazer mais nada. Não, a atividade física, a musculação, ela não tem limite de idade. Tem meu e-mail aí, ribamapersonal, arroba hotmail.com. Tem meu curso também, ribamagalvão, de neta física. E vocês querem mais informações. Também eu quero agradecer as pessoas que vêm sempre me apoiando, como a Rossi, a Intercar, a Caduz Engenharia, a Integral Médica. Um abraço a todos e fique com Deus. Olha, eu vou chamar o quadro da TV que todo mundo bate palma para ver. O Zumbi, joga no ar, vamos lá. No ar, Zumbido. Oferecimento, óticas Diniz, para ver você feliz. O que é isso aqui, gente? Temesiano Marinho da Cidade Olímpica. Moro na Avenida dos Agricultores na Cidade Olímpica. É a última avenida do bairro. É desprezada pelo poder público. Não tem ônibus coletivo. Olha como ele mandou a imagem, ó. Não temos pavimentação, não temos nada de benfeitoria nessa avenida. Quando vamos pegar o ônibus, temos que deslocar para a Avenida 1 e 2 e para o ponto final do Jardim América. Cidade Olímpica. Para fazer 15 anos, nada foi feito nessa avenida. Olha aí, ó. Ele está dizendo que está precisando aí um asfaltozinho na Cidade Olímpica, viu, prefeito Jô Castelo. Jô Castelo está com a bola toda. Com todo o respeito, está fazendo um trabalho muito legal em São Luís. Está assim. Está assim. Aquela avenida lá do Parque Vitória, está fazendo um negócio de coroado aí. Eu acho que está fazendo umas coisas realmente muito legais. Criança é violentada no bairro da Santa Cruz. Olha aí, ó. Criança de 10 anos é mais uma vítima de violência sexual em São Luís. Segundo informações passadas pelo cunhado da vítima, identificado como Maurício, a menina teria sido violentada na noite de sábado, rapaz. Por um comerciante do bairro Santa Cruz. A família da vítima levou para o IML para a realização de exame de conjunção carnal, que entretanto não pôde ser realizado. O suspeito identificado como Raimundo Nomato foi preso, mas foi liberado em seguida. Mesmo tendo abusado da menina. É horrível, né? A punta da menina vai preso e é liberado. Pelo amor de Deus, cara. Como é que vamos acabar com a pedofilia? Até quando vamos acabar com isso? Desse jeito não dá. Ave Maria, novas cédulas começam a circular hoje, sabia? Já conhece a nova cédula? Olha aí, ó. As novas cédulas do Real começam a circular nessa segunda-feira hoje, ó. Olha as cédulas aí, ó. Olha, ó. A princípio entrou no mercado a nota de R$ 50 e R$ 100. Olha, novas cédulas. Mudou de cor aí, né? Parece com o euro, não é não, rapaz? Aí, ademais a partir de 2002. Todas são feitas na Casa da Moeda no Rio de Janeiro, né? Tem tanta gente querendo pegar uma bichinha dessa aí, de presente de Natal, né? Zumbido volta amanhã. Na sua telinha, Zumbido. Oferecimento Óticas Diniz. Pra ver você feliz. Agora só que de hoje, vamos ler junto. Não entendo como alguém pode ser viciado em drogas. Em um mundo que não existe chocolate e... Em um mundo que existe chocolate e internet. Como é que tu vai te viciar em drogas se tem chocolate e tem internet? Não, não. Te viciar em chocolate e internet que é mais legal. Eita, Zé Raimundo. Vem aí, Zé Raimundo, com o Difusor agora. Fique com a paz de Deus. Cuidado com o trânsito. Porra, não mate, não morra. Até amanhã. Tchau. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Vai dar namoro. Pousou um avião no meu aeroporto. Recomendo a atração que chegou no meu porto. Distribuindo chave e muita sedução. Tem jeito, não vou, cama, dão. Deus me ajude. Ela é das que me engatam e tanto bola. Tá parecendo um grudinho. Tá combinando amor esse meu coração. E aí? É, vai dar praia em namoro. Já deu muito carinho. Ganhará tesouro. Já não estou sozinho. Já tenho a chave. Já tem a chave. É, já fez povo ruim. Me deixa rir. É, na banda. Não estou assim. Faço um namoro. Gançando. Já era dona. É a minha paixão. Caramba, eu vou lá, sim. E chapa, pavá. Do jeito que você me olha. Vai, vai, vai. Do jeito que você me olha.